O que me conduz eu a isto? Cruel castigo, sombra negra, inimigo, eu sou um pobre de Cristo. Terras e casas num sopro ganharam asas, todo o vinho destruiu. Talento e sonhos, em pesadelos madonhos, oh maldito, dê-lo meu. Não beba, jovem, que o vinho não é ser homem, o vinho é ser animal. Cruel castigo, sombra negra, inimigo, desde o nosso Portugal. Terras e casas num sopro ganharam asas, todo o vinho destruiu. Talento e sonhos, em pesadelos madonhos, oh maldito, dê-lo meu. Não beba, jovem, que o vinho não é ser homem, o vinho é ser animal. Cruel castigo, sombra negra, inimigo, desde o nosso Portugal.